Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé que nós estamos mais uma vez escutando a palavra de Deus. Eu quero te acolher aqui. Seja muito bem-vindo. É sempre uma alegria porque juntos estamos crescendo na fé. E eu espero que você esteja acompanhando todos os dias o Evangelho, porque aqui esse é o nosso objetivo, esse é o nosso propósito. Nada mais. Apenas anunciar a palavra de Deus e propagar o amor e a misericórdia do nosso Senhor através da sua palavra. É por isso que eu te convido para que você também faça parte desse trabalho, desse projeto. Seja um evangelizador, um missionário evangelizador, alguém que também leve a palavra de Deus a outros. E vamos escutar o Evangelho de hoje. Esconder-se essas coisas aos sábios e entendidos e as revelar-se aos pequeninos. Essa é a centralidade do Evangelho que nós vamos ouvir, que é o Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo de 25 a 27. Eu sou o padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos Conectados na Fé, aqui por esse canal, levando a palavra de Deus a mais corações. Vamos então àquilo que interessa, que é o Evangelho, aquilo que é o nosso propósito, o nosso objetivo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelasses aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos, nosso Senhor Jesus está dizendo hoje, né? Propondo para nós uma oração. Ele está rezando, está falando com Deus. Eu te louvo, ó Pai. Esta é a primeira ação do nosso Senhor, louvar e agradecer ao Deus Pai. O Pai dEle, o Pai do nosso Senhor Jesus. Por isso que Ele diz, né? Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha que interessante como Jesus fala com Deus. Olha como que Ele se dirige a Deus. Eu te louvo, ó Pai. Ó Pai, Ele está saudando a Deus. Ele está saudando a esse Senhor, dizendo que Ele é o Senhor do céu e da terra. Porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. O que que o nosso Senhor está dizendo para nós aqui? Ele está mostrando para nós que a revelação da graça do seu amor, do amor de Deus Pai, foi revelado aos pequeninos. Foi revelado àqueles que são pequenos nessa terra. Escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. Jesus faz uma comparação muito interessante. Ele coloca os sábios e entendidos de um lado e os pequenos de outro. Por quê? Ele está dizendo que muitas vezes aqui nessa terra tem muitos sábios, muitos entendidos. Mas que não compreenderam a graça de Deus e essa revelação dada aos pequenos. Que são esse grupo que são pessoas desprezadas, aqueles que são tirados mesmo da sociedade, são os excluídos da sociedade. Os pobres, os marginalizados, aqueles que realmente buscavam estar na presença de Deus. Por isso a revelação foi dada a esses pequeninos. E aí Jesus então continua dizendo, sim Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus Pai queria que Jesus revelasse o seu amor misericordioso para com os pequenos. Por isso que Jesus nasceu pobre, no meio dos pobres, viveu com os pobres e deu aos pobres a graça de uma vida em Deus. Por isso que Jesus faz então esse agradecimento. Porque assim foi do teu agrado. O agrado de Deus Pai é que a revelação fosse dada aos pequenos, aqueles que são marginalizados. E aí Jesus continua dizendo, tudo me foi entregue. Tudo me foi dado para que eu pudesse devolver a ti, ó Pai. Olha que coisa espetacular, né? Como nosso Senhor tem esse coração que realmente mostra qual que é o grande amor que Deus tem pela humanidade. Que através dele foi revelado a todos nós essa graça. E aí na sequência ele diz assim, ninguém conhece o filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o filho e a quem o filho quiser revelar esse conhecimento de Deus Pai. Por isso que ele começa dizendo, eu te louvo, ó Pai. Porque o conhecimento de Jesus, o filho, foi dado a cada um de nós revelado pelo próprio filho. É interessante porque Jesus faz essa comparação. Somente o filho conhece o Pai e o pai conhece o filho. E esse conhecimento vai ser revelado pelo filho para aqueles que o filho quiser. Que coisa interessante, né? Por isso que nós, para chegarmos a Deus Pai, nós precisamos do filho dele. Nós precisamos de Jesus para conhecermos verdadeiramente quem é o Pai. Que Deus abençoe, meus irmãos. Eu quero aqui no final dessa nossa conversa, revelar a vocês o grande amor que Deus tem por nós. Muito obrigado pelo carinho de vocês, vocês que nos acompanham e eu espero que você tenha acompanhado o evangelho de hoje. Eu quero agradecer também ao pessoal de Santa Catarina, que eu participei agora no final de semana do Retiro. Eles me deram esse presente aqui e hoje eu estou experimentando pela primeira vez um chimarrão. Que Deus abençoe. Muito bom, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. Tem muita gente que está acompanhando o nosso canal. Obrigado pelo presente. É você que nos acompanha. Que Deus te abençoe, tá bom? Um grande abraço, que o nosso Senhor proteja e que possamos aquecer o nosso coração escutando a palavra de Deus e também com o chimarrão. Que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.